Olá gente, boa tarde. Olha só, eu coloquei o vídeo no canal agora e tiveram duas perguntas para mim. Uma delas foi, se eu colocar sal, vai ficar babendo? Então eu peguei o vasilhão que eu tinha colocado aqui, o detergente e coloquei uma colherzinha de sal e sacudi. Então agora eu vou estar dando a resposta, ela como não me respondeu, eu não vou dar um nomezinho dela, tá? Ela falou, André, será que fica babendo? Ó, acho que aí você mesmo vai poder ver, não ficou babendo não, ele ficou mais espesso, ficou uma beleza. Você tá vendo aqui, ó, tô acrescentando aqui, ela me fez uma pergunta, Andréia, se colocar sal vai ficar babendo? Eu coloquei sal, aqui ó, fiz uma salmourazinha, nessa carequinha aqui, ó, nem coloquei o sal todo, tá? Coloquei o sal, ó, não ficou babendo, tá? Teve uma outra também, que me fez uma pergunta, eu posso lavar roupa com este sabão ou com este detergente? corante? E eu disse a ela que ela pode sim, desde que ela não coloque muito corante e que ela use corante comestível. E se ela usar o corante xadrez, que ela coloque pouco, né? Porque eu aqui é visivelmente que eu coloquei muito. E inclusive falei pra ela que já tinha colocado alguns fãs de prato de molho pra poder ver justamente isso, se é manchar ou não. Então eu vou fazer aqui já, pra vocês, eu botei uma água pra ferver, tá? Se ela não confiar no que ela fez ou se ela quiser tirar dúvida, ela pode acrescentar água fervendo, que eu vou colocar aqui, tem dois litros, vocês já conhecem a minha panelinha velha, vou colocar um litro aqui, ó. pra gente transformar ele, a gente pode transformar ele num sabão líquido pra lavar roupa, entendeu? Aí a gente vai tirar essa quantidade maior, a gente acrescentou, olha aqui, a gente acrescentou sal, pra poder mostrar a uma aqui não ficava babendo. E agora, nós vamos fazer uma outra receitinha, rapidinho, pra responder também a pergunta da outra amiga. Então eu peguei do meu sabão em pó mesmo, você pode colocar qualquer sabão em pó. Então eu peguei do sabão em pó que eu fiz, tá gente? Aqui tem 200 gramas, mas eu prefendo colocar até 400, pra poder responder pra ela. Porque como eu faço aqui em casa, entendeu? Eu vou derreter, eu poderia ter levado ao fogo, porque ele foi feito com sabão em barra, né? A gente lembra que foi feito com sabão em barra. Então eu vou aqui, abrir o campo um pouquinho. Não posso me demorar, gente, que eu tenho que ir pra igreja. Então aqui, ó. Se fosse um sabão em pó... Ela me perguntou. Então é só você botar água quente, acrescenta, e você vai poder lavar a roupa tranquilamente. Mas o que eu disse é ela, faça o teste com um pouco, não faça com muito. Entendeu? Como esse aqui é o sabão em pó que eu fiz, vem de barra, então ele demora um pouquinho pra dissolver mais do que o outro sabão em pó. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou acrescentar ali. Eu vou acrescentar aqui, tá? A gente vai acrescentar aqui. Viu como é que ele ficou, ó? Você vai colocar mesmo só 200, né? Eu disse pra vocês que eu vou colocar de 200 a 400. Por quê? Pra ele poder pegar uma textura boa. Então nós dissolvemos tanto que eu deixei aqui, ó. Ainda tem água fervendo aqui, pra gente poder dissolver mais um pouquinho. Tá? Então você pode botar de 200 a 400 gramas de sabão em pó. Qualquer sabão em pó. Posso pegar agora, não o meu sabão em pó, mas posso pegar outro sabão em pó. Colocar ali dentro. Pra poder fazer o sabão pra gente. Porque aí, eu vou ter que colocar outro sabão tipo o homo. A gente pode até colocar, né? Porque tá na cor, tá até mais escuro do que o homo. Tá? Ele não tá transparente. Mas aqui se transformou um sabão em pó. É só eu engrossar ele um pouquinho mais. Deixar ele um pouquinho mais espesso. Porque no caso aqui, ele vai esfriar. E aí, esfriando, ele vai engrossar. Por quê? Porque eu coloquei o sabão em pó. E eu já vou colocar mais sabão em pó aqui agora. Vou pegar ali pra vocês. Tá? Vou botar em torno de 300 gramas de... 300, 350 gramas de sabão em pó. Tá? Vou só pegar o sabão. Gente, peguei o sabão, tá? Aqui. Sabão em pó que eu fiz. Mas você pode colocar qualquer sabão de mercado. Dissolver ele em água fervendo. Ó aqui, ó. E acrescenta o detergente. Não precisa... Agora, se você quiser aumentar o volume, a quantidade... Aí, pra poder engrossar, você vai ter que fazer uma receita ainda maior. Você vai ter que acrescentar mais ingredientes. Aqui eu tô querendo fazer da forma mais fácil. E responder a nossa amiga ali. Porque... Não falei o nome delas duas. Porque... Até agora, elas vão não responder. Eu tô aqui com o nosso book aberto. Pra ver se... Se elas me respondem. Como elas não me deram autorização, eu não tô falando o nomezinho delas. Tá? Olha lá, gente. Já ficou grosso. Eu vou dar uma napadinha aqui. Tá vendo, ó? Virou um sabão líquido. É que o meu sabão em pó... Eu tô fazendo de forma rápida. Como eu disse, eu vou pra igreja. Então, aqui não tem problema nenhum. Eu posso dar uma coada nele. Que ele vai ficar bom. Mas... Ele vai engrossar. Ele vai engrossar ainda mais, ó. Olha como é que ele... Tinha ficado ralo e voltou a ficar de novo. Novamente espesso. E tá numa cor bonita. Entendeu? Então, aqui são as duas respostas que me fizeram. Andréia, vai ficar babendo? Ó, tem nada de babendo. Ainda acrescentei sabão em pó. E fiz um sabão líquido pra lavar a roupa. Ah, como é que eu sei se vai fazer espuma? Espera aí, só um pouquinho. Eu vou pegar um pano. Ó, como é que tá, gente? Tá engrossando ainda mais, ó. E é bem capaz de a gente depois... E até colocar mais água nisso aqui. Você espera ele esfriar. E acrescente água se você achar necessário. Mas a gente fez aqui um sabão líquido. E tudo, com tudo caseiro. Presta atenção. Tudo caseiro. Porque veio da pedra, do mosaico. O detergente que eu fiz. E só acrescentei açúcar e água. Certo? Ela me fez a pergunta da baba. Eu coloquei o... O sal. Vimos que não ficou babendo. Então, a gente tá aprendendo. Observem. A gente tá aprendendo. De uma coisa a gente faz outra. De outra faz outra. E assim a gente consegue sobreviver. Vendendo do nosso próprio suor. Entendeu? Vendendo as coisas com que a gente vai aprendendo. E aperfeiçoando. Eu acho legal isso. Entendeu? Que vocês aprendam. Que vocês aprendam. O que é que vocês possam estar fazendo. Aí vai ver uma receita da Andréia no canal. E essa receita da Andréia... Me deu uma ideia. Dá pra fazer outra assim, assim, assado e vender. É isso que eu quero que vocês tenham. A autonomia. Entendeu? Vê. Tô tirando a espuma aqui. Tem gente que borrifa vinagre. Eu não aconselho. Pra mim, eu acho que tá. Aí a opinião de cada um. Mas também você pode borrifar com álcool. Tá? Pra mim, tirar um pouquinho só assim de espuma, gente. Essa espuma aqui eu boto ali. Dentro de um pote lá. Alguma coisa. Então vocês estão vendo como é que ele ficou. Eu vou colocar essa espuma aqui dentro. Dentro de algum pote. Que eu quero que vocês vejam. Como ele ficou grossinho. Tá? Então é. Resposta de vocês aí. Eu não falei nomezinho. Porque vocês. Não se ligaram. Vocês me mandaram a pergunta. Em menos de um segundinho. Eu respondi. Tá? Então tá aqui a resposta de vocês. Nós fizemos um outro sabão líquido. Pra lavar roupa. Agora vamos fazer o teste. Gente. Peguei um plano de pra... Bem sujo mesmo. Bem sujo. 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 Que eu tava fazendo limpeza ali. E eu aproveitei e usei ele. A minha água. A cor dela. Vocês já conhecem. Como eu disse. Aqui ó. As espuminhas que eu tirei. Olha no que se transformou. No sabão. Tá vendo? Então por isso que às vezes nem compensa a gente retirar. Ó. Vou lavar esse potezinho aqui mesmo. Pra gente aproveitar esse sabão. Olha gente. Tá gelatinoso. Aconselho vocês colocarem somente 200. Depois vocês vão colocando. Aos poucos se quiser transformar ele em sabão em pó. Se forem usar principalmente esse sabão em pó que eu fiz. Vocês nem coloquem nada de bicarbonato. Nada. Porque ele já contém. Ó. Então vamos lá. Vamos ver o que que vai acontecer agora com o... Quando a gente colocar aqui com o teste da espuma. Pano de prato bem sujo como eu falei gente. Não cai duro não. Tá sujo. Tá imundo. Imundo. A gente vai esfregar ele aqui. Ele é antigo. Eu uso ele. Eu falo pano de prato. Mas eu uso ele mesmo pra limpeza. Assim. Claro que ele não vai fazer clique. Mas de clique aqui. Fica branco de uma hora pra outra. Porque isso aqui também não é uma mágica. Mas tô falando com relação a espuma. E tem uma sujeirinha aqui. A gente passa assim ó. Esfregar. Porque tem sabão que nem você esfregando. Você ali é... Fizer a dança da chuva. Fizer tudo. Não sai a manchinha nem nada. Tem que deixar uns 5 dias. O sabão chega fica fedorento. E não sai nada. Gente desculpem. Mas eu falo mesmo. Tem sabão que a gente coloca de molho. Ao invés da roupa sair limpa. Sai fedorenta. Ih. Já teve muita época. Uma época que eu tinha necessidade. De usar o sabão mais barato. Mais em conta. Eu tinha necessidade. Meu Deus. Naquela época ainda não podia. Tá todo dia comprando fralda. Botava fralda. De molho de misericórdia. Então gente. Olha só. Como eu disse. Ele tava sujo. Então a gente foi esfregando. A gente vai esfregando. Procura sujeira. E eu vou deixar aqui de molho. Se transformou no sabão. Então aqui eu tô respondendo a pergunta. Tá. Com as minhas amigas. E eu acho que eu também respondi. A pergunta da Rosângela. Não é a Rosângela? A Rosângela queria saber se separava. Você viu que não tava separado não. Tá. E a gente vai deixar de molho aqui. Tá. Pra ir clareando. Tá ok. Então esse vídeo foi só pra responder. Tá gente. Eu coloquei o vídeo agora. E vieram muitas perguntas. Assim fácil de responder. Que a gente pode responder. Tá. Um beijo bem grande pra vocês. E eu vou correndo pra igreja. Que eu tô atrasada. Tchau gente. Tchau.